eu vou deixar aí as fotos do vestido pra vocês pra vocês verem visualizar em nossa é muito lindo né e logo em seguida vou continuar com a segunda parte desse ponto muito lindo ok a mesma forma que eu começo eu termino tá bom então aqui eu fiz o ponto p um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok então aqui um dois três quatro correntinhas o virar aqui dentro do ponto ver vou fazer um ponto alto tá passa uma correntinha vem aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas eu vim aqui nessa argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma correntinha aqui dentro do ponto ver eu vou repetir o ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma correntinha e aqui nesse espaço vou repetir novamente um ponto alto uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma aqui peraí uma duas três correntinhas então aqui vou fazer um ponto alto tá igual aqui tô fazendo tá bom então agora eu faço uma correntinha aqui dentro do ponto ver vou fazer um ponto alto uma correntinha e aqui eu faço um ponto relevo tá então se eu comecei com relevo vou continuar com relevo fazendo esse detalhe aqui tá bom pra separar essa parte daqui tá bom e fica bem diferenciado tá bom então aqui vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo eu vou repetir o ponto pipoca eu faço aqui cinco pontos altos três quatro quatro cinco tá aí eu pego aqui no primeiro pego lançadinha e puxo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço o ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto baixo eu vou repetir novamente a pipoca a pipoca tá tá então aqui 2 3 4 e 5 pego aqui o primeiro pego lançadinha e puxo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui vou repetir novamente mas ao contrário então primeiramente eu pego em relevo faço ponto alto uma correntinha aqui dentro desse espaço do ponto ver faço um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto aí eu começo novamente três correntinhas na argolinha um ponto baixo ok então agora é só repetir e olha só a bolinha vai ficando uma debaixo da outra certinho tá então é por isso mesmo que eu pego por aqui ó aqui assim deixa eu mostrar novamente aqui ó tem aqui ó o centro da pipoca eu pego assim tá bom aí fica assim bem centralizado então aqui na quarta carreira vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar aqui dentro do ponto ver vou fazer mais um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto mais um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou fazer um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui na argolinha um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu vou repetir ó um ponto alto em cima do ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto em cima do ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha o ponto ver novamente tá o cotote um ponto alto uma duas quatro três quatro cinco correntinhas então aqui vou fazer um ponto alto correntinha aqui dentro do ponto ver um ponto alto uma correntinha e aqui Gh fingers igual a lei e aqui eu vou pegar em relevo tá pegando por trás uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na pipoca eu vou pegar aqui assim ó tá eu vou fazer um ponto baixo aqui eu faço cinco correntinhas dois três quatro cinco e aqui novamente dentro da pipoca eu faço o ponto baixo agora é só repetir uma duas três quatro cinco correntinhas aqui é o ponto em relevo vou pegar em relevo uma correntinha aqui nesse espaço um ponto alto tá uma correntinha e aqui no ponto alto mais um ponto alto e assim eu vou então agora é só voltar essa primeira carreira do motivo então essa daqui é o ponto de base essa daqui onde tem essas duas bolinhas tá vendo essa daqui é a primeira tá então eu vou fazer novamente essa daqui ó a primeira tá bom uma duas três quatro correntinhas vou virar então aqui dentro do ponto ver faço um ponto ver uma duas três correntinhas então aqui ó aqui o ponto alto vou pular bem aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui dentro do ponto ver um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no ponto ver eu faço novamente o ponto ver pulando aí o ponto alto tá bom aqui ó uma duas três correntinhas aqui no espaço o ponto baixo um dois três no ponto ver aqui no meio um ponto baixo um dois três aqui no espaço um ponto baixo um um dois três aqui eu vou pular aqui também vem aqui no meio do ponto ver faço um ponto alto uma correntinha e pego aqui em relevo tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou fazer a pipoca ok então é só seguir fazendo esta carreira em diante então aqui eu vou dar uma explicação pra vocês eu peguei esse ponto desse vestido tá e o ponto pipoca ele é aqui ó centralizado tá na parte de trás então é o seguinte esse ponto tá ele é assim aí é que tem um ponto pipoca e novamente se repete tá bom é o seguinte esse ponto aqui ele é múltiplo de 10 tá e esse daqui é múltiplo de 16 e é o seguinte se caso vocês quiserem fazer por exemplo como eu fiz aqui tá assim assim ponto pipoca novamente esse ponto pipoca e assim por diante vocês podem estar fazendo também tá e aqui eu vou explicar pra vocês então esse daqui é múltiplo de 10 então você vai contar 10 tá mais 16 desse daqui mais um porque eu é o ponto extra tá bom ponto extra então aqui essa mostra eu fiz assim 10 mais 10 tá ok 10 mais 10 mais 16 mais 16 depois eu vou repetir 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 16 então você vai colocar 16 aqui no final tá só lá no último você coloca um pontinho extra se por exemplo se por exemplo você quiser fazer diferente então você pode fazer assim também ó por exemplo você pode fazer assim 10 mais 10 mais 10 mais 16 tá aí é que você vai repetir novamente mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 aí é que no final você coloca uma correntinha extra ok então por isso mesmo que eu não passei pra vocês exatamente ó esse ponto é múltiplo de tanto mais tanto né eu não coloquei porque você pode modificar tá bom e bom aqui eu fiz uma alteração tá eu vou tirar o caderno aqui e vou mostrar pra vocês o seguinte bom aqui é o ponto tá aqui eu passei pra vocês se vocês quiserem fazer uma alteração como eu fiz aqui em todos os pontos altos tá aqui ó tá vendo eu fiz em relevo tá e aqui também ó tanto no começo como lá no final também eu fiz em relevo pra que eu acho que ele deu uma realçada tá eu não sei no vídeo como é que vocês vão ver né mas aqui pra mim ele tá mais realçado esse ponto então vocês podem estar fazendo aqui ó tá bom em relevo ok fica bem legal fica bem bonito então se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau